Música Boa noite. Ele é um dos raros autores brasileiros que vivem do que escrevem. No centro do Roda Viva de hoje, o escritor Márcio Souza, que também é presidente da Funarte. Márcio Gonçalves Bentes de Souza, 51 anos, é amazonense, nasceu em Manaus. Cercado pela atmosfera mágica do Teatro Amazonas, marco cultural da cidade, logo mostrou talento para teatro e cinema. Aos 13 anos, já colaborava como crítico para o jornal O Trabalhista. Aos 17, mudou-se para São Paulo, onde estudou Ciências Sociais na USP, sem concluir o curso, e fez suas primeiras experiências na área do cinema profissional. A estreia na literatura aconteceu em 1976, com Galvez, o imperador do Acre. O livro teve imediata aceitação nacional e internacional. Nesses 21 anos, Márcio de Souza já produziu oito romances, um livro de contos, um de antologia, oito peças de teatro, principalmente infantis, e cinco volumes de ensaios. Seu tema preferido é o índio e a cultura amazonense. É a natureza e festa, é festa de boi, no bairro e boi. Com humor, perspicácia e preocupação com os rumos da aventura humana, ele fala de ecologia, de sonhos, ambições, dos conflitos de ideais, das desigualdades e das misérias sociais. Basicamente, a minha literatura tem reproduzido o mundo, esse mundo em que eu estou vivendo e estou lutando para transformá-lo. Em seu novo romance, A Lealdade, Márcio de Souza mergulha num período pouco conhecido da formação brasileira, quando no século XIX, o vice-reino do Grão-Pará não conseguiu sua independência de Portugal. Foi aniquilado e anexado ao Brasil, o novo país que surgia naquele momento. Os conflitos, os embates e os desencontros humanos da aventura brasileira marcam essa nova obra de Márcio de Souza, que se firma como um importante escritor da atualidade. É nessa condição que ele ajudou a definir a política nacional do livro, durante sua passagem pelos órgãos públicos, e dirige hoje a Funarte, onde concentra esforços para viabilizar a produção de arte no país. Para entrevistar o escritor Márcio Souza, nós convidamos Ivan Ângelo, escritor e editor executivo do Jornal da Tarde, Inácio Araújo, crítico de cinema da Folha de São Paulo, Rosângela Peta, editora e contribuinte da revista Playboy, Priscila Neto, coordenadora da Fundação Biblioteca Nacional em São Paulo, Dionísio da Silva, escritor e professor de literatura brasileira da Universidade Federal em São Carlos, Rinaldo Gama, comentarista de literatura do programa Metrópolis da TV Cultura e editor dos cadernos de literatura brasileira do Instituto Moreira Salles e o escritor Cláudio Willer. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros. E lembramos que hoje, você que nos assiste não poderá fazer perguntas, porque este programa foi gravado. Márcio, muito boa noite. Boa noite. Minha primeira pergunta é uma pergunta encomendada. Como você é um escritor de um extremo do país, eu vou lhe fazer uma pergunta de um outro escritor do outro extremo do país. O escritor gaúcho Moaciris Clear, que foi convidado, inclusive, para participar desse programa, mas por alguns compromissos que ele já tinha assumido, não pôde vir. Mas fez questão de lhe enviar uma mensagem. Diz ele, minhas saudações ao grande brasileiro que você é. Nossa geração literária foi batizada pela questão política, pela luta contra a repressão. O seu novo livro, Lealdade, é uma novela de fundo histórico. Você crê que a ficção histórica é o caminho literário a ser seguido de agora em diante pelos romancistas brasileiros? Bom, primeiro eu queria dizer ao Moacir que nós andamos, nós temos que parar de nos desencontrar como temos nos desencontrado ultimamente. E eu estive recentemente em Porto Alegre, Moacir estava em Nova Iorque. Mas, olha, primeiro, acho que o caminho da literatura brasileira é um caminho que sempre a literatura brasileira seguiu, que não é nem seguindo escolas, nem modelos. A literatura brasileira é uma literatura que sempre primou pela diversidade. É uma literatura que sempre teve escritores escrevendo sobre os mais diversos temas, inclusive sobre os temas históricos. E eu acho que nisso nós não mudamos, que é uma coisa muito boa da literatura brasileira. Então, eu acho que o caminho da literatura brasileira vai continuar sendo o caminho da diversidade. Agora, esta obra, Lealdade, ela faz parte de uma tetralogia. Gostaria que você situasse o telespectador sobre esta obra e o que vem daqui para frente. Bom, realmente me meti aí numa tremenda confusão. Quando eu comecei a pensar, a preparar essa história, a história abrange um período amplo da história brasileira. Quer dizer, o romance, ele tem o início aí por volta de 1780, final do século XVIII, e encerrando a história em 1845, portanto quase a metade do século XIX. É um amplo momento da formação brasileira, momento crucial, inclusive, da formação do Brasil. E logo me veio a lembrança, uma leitura muito querida minha de adolescência, que foi o Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Imaginei, então, que um painel vasto como esse só poderia ser montado a partir de diversas perspectivas, como o Érico fez no Tempo e o Vento. E também evitando que o leitor tivesse em mãos volumes pesadíssimos, evitando escrever um volume de mil páginas. Então, dividindo a história em diversas perspectivas e, ao mesmo tempo, volumes que fossem dividindo ao longo também do próprio processo. O próprio processo até encaminhava um pouco em quatro volumes, realmente, são quatro tempos, digamos assim. Mas a tetralogia, ela tem esse sentido. E o Érico Veríssimo entrava iluminando, por ser essa perspectiva. E o Érico faz, em O Tempo e o Vento, o épico da formação, da formação do Rio Grande. E, neste, em lealdade, eu começo a criar o painel da desformação da Amazônia. Então, o painel, necessariamente, se fazia necessário. A sua visão é cronológica? Eu queria explicar mais, explicar o projeto todo, o que ele envolve em termos de história. Pesquisa. É, certamente tem um aspecto cronológico. Desse, por exemplo, o primeiro volume, ele começa em 1780 e encerra em 1823. Os outros volumes não necessariamente vão começar depois, ou de 23 em diante, digamos assim, e encerrar onde começa o outro. Na medida em que são quatro vozes que vão narrar esse painel. Aí, há uma distinção em relação à estrutura que foi a estrutura escolhida pelo Érico Veríssimo, no Tempo e o Vento, em que são diversos. É um texto escrito na terceira pessoa, com diversos discursos que vão se entrelaçando no Tempo e o Vento. Nesses são quatro vozes distintas que vão recontar esse período todo. E com diferença de gerações, evidentemente, porque os últimos narradores certamente terão uma certa diferença de idade dos primeiros narradores da série de quatro livros. E também vai misturar o segundo volume, por exemplo, já vai ter a voz de uma mulher narrando um certo momento da história que é contada. Bom, então vai melhorar, porque a tendência das mulheres é ser mais miudeiras e a ficção se diferencia da história, basicamente, por se ocupar desse varejo. Uma das coisas que mais gostei no Lealdade é essa coisa que se fala que a literatura tem de função primordial no romance histórico, que é narrar uma outra história, se ocupar de coisas que os historiadores não se ocuparam. Então, você tem lá um padre num bordel, debruçado sobre senhoras de má vida, de dificílima vida. Padre Zagallo, não é, Márcio? Padre Zagallo, exatamente. Alguma, alguma, assim, alusão ao nosso treinador? Uma referência à seleção brasileira, às tradições do futebol, o Padre Zagallo, de fato, é um... A seleção dele era a melhor. O nome era um personagem, parece que ele selecionava bem também. O nome é um nome histórico, certamente ele tem ali, entra no romance com muita ficção, mas o documento que existe a referência ao Padre Zagallo é um documento que suscita a possibilidade do Padre Zagallo realmente ter essas aventuras noturnas, que aparecem no romance. Mas eu queria perguntar uma outra coisinha ali, Márcio. Você, por exemplo, quando você pega a vinda da família real para cá, em geral, nos livros de história, que, sobretudo nos livros escolares, se fala sempre no ano de 1808, que é o ano da chegada, e não o ano da partida, que é o 1807, que tratou do maior corridão com a família real, acho que já recebeu no mundo, afinal, atravessou o Atlântico. Você faz umas alusões muito sutis ali. Você confia na angústia do leitor de perceber todas essas verbas? Ou você tem esse dilema quando você está escrevendo? Será que o leitor vai entender essa sutileza aqui, ou deveria ser mais claro? Olha, a minha relação com os leitores é uma relação concreta, porque, na verdade, como leitor é uma abstração, eu tenho dificuldade de me relacionar com abstração, acho que todo mundo tem, né? Então, eu escolhi alguns leitores, que são meus leitores que vão ler realmente alguns amigos meus, que eu sei, e esses amigos é que são as pessoas que vão lendo imediatamente, como a Neide, a professora Neide, da Universidade do Amazonas, a Neide Gondim, o Renan, que é o marido dela, que são amigos meus de muitos anos, ou o Felipe, que é meu sócio da Marcos Era, a Zezé, que é a diretora da editora, ou a Maria do Socorro, que é a professora da UFRJ, ou outros leitores comuns, que são meus amigos, que vão ler antes da publicação. Então, o meu relacionamento é concreto, eu digo que é concreto, porque quando eu estou fazendo uma cena, do romance fabricando naquele momento, e você sabe que isso é um trabalho de sedução com o leitor, convencer ele, aí eu pergunto-se, será que a Socorro vai engolir isso? Ou será que ela vai perceber essa história? Não é? É claro, acho que como eu trabalho para os leitores, todo o meu trabalho, a minha dedicação à literatura é voltada para os leitores, eu gosto de ter leitores, eu gosto de leitores, adoro leitores, então, isso é uma preocupação que existe, de fato. E você teme mais a crítica da Socorro, a crítica do leitor? Ou a Socorro resume essa crítica? É engraçado que os meus amigos, eles, de certo modo, coincidem a discussão que é feita com eles, às vezes eu aceito, às vezes não, às vezes eu enfrento o leitor concretamente, aquele leitor concreto. Mas, em geral, eu tenho tido a sorte que o conjunto da opinião, a partir do debate que eu faço com isso, acaba dando certo no geral dos leitores, não só os leitores brasileiros, até nas traduções mesmo, os leitores têm percebido. Eu, inclusive, aprendi a não subestimar os leitores. Muitas vezes você, num outro país, que você não espera que ele vá perceber aquela sutileza que, às vezes, até saiu despercebido o teu leitor mais imediato. Mas isso já é o final do processo, quer dizer, essa leitura dos amigos já está ali. Então, eu queria voltar um pouquinho. Na hora da criação. É, porque no caso de um romance como esse, e outros que você fez, romances históricos, de uma maneira geral, eles implicam num trabalho de pesquisa e até fontes, às vezes, primárias, que o leitor noticiado, informado disso, muitas vezes, através de uma bibliografia que o escritor eventualmente coloque ali no livro. Mas, claro, que nunca vai ser dito todo o trabalho que houve por trás daquela pesquisa. Quando é uma pesquisa séria, existe muita preocupação hoje de maquiar um pouco determinadas obras que foram feitas com pesquisa, em arquivos, etc., quando você vai ver, na verdade, é uma coisa muito superficial. Não é o caso desse livro novo, e de outros também. Eu queria se você pudesse falar um pouco desse processo, desse livro, quando ele começa, as fontes que você teve que ir buscar, porque essa história do Grão-Pará é uma coisa absolutamente à margem dos estudos, inclusive, imagino, escolares, não digo escolares, primárias, não escolares, até universitários mesmo. Que tipo de pesquisa você foi obrigado a fazer? Que fontes você foi obrigado a recorrer? Quanto tempo você teve? E dificuldades que você teve até chegar nesse momento, que é um momento, não digo que seja mais fácil, mas, enfim, um momento que é já da discussão da obra em si, do romance pronto. É verdade. Cada vez que eu termino de fazer um trabalho de informação histórica, baseado num momento histórico, que tem como cenário um fato histórico, eu juro nunca mais voltar a fazer pela dificuldade que existe no nosso país na pesquisa. Nós temos poucas instituições equipadas para atender o pesquisador, e mesmo o escritor, ele trabalha a freelancer, ele tem, às vezes, tem que realizar viagens, e nós não temos a mesma estrutura que tem a indústria editorial de certos países que dá infraestrutura para os escritores realizarem as pesquisas necessárias. Muitas vezes, as pesquisas são usadas de uma forma distinta, da forma que eu uso. Você lê alguns escritores de venda de massa nos Estados Unidos, você é capaz de depois sair sabendo tudo sobre um aeroporto. E ter, assim, assunto para conversar com o gerente do banco, para você empinar um empréstimo. Um assunto, quer dizer... Nesse romance, por exemplo, ele não seria possível há cinco ou seis anos atrás. Não seria possível porque as fontes básicas que nós hoje temos acesso só se tornaram acessíveis há cinco ou seis anos atrás, com a reestruturação do arquivo público do Pará. Quer dizer, os documentos básicos que a história começa em lealdade estavam depositados ali, inacessíveis praticamente, porque o arquivo era um arquivo público igual a qualquer outro de qualquer Estado do Brasil, em geral, mal acomodado, com funcionários que não tinham preparo para trabalho para pesquisa, que guardavam o arquivo ali como podia, sem recursos. e há uns cinco ou seis anos atrás, o governo do Pará investiu no seu arquivo e transformou o seu arquivo público em uma espécie de centro de pesquisas. E justamente a partir de uma série de discussões internas dos intelectuais da região amazônica, que tem em Belém o seu grande centro de referência, porque ali foi a capital da colônia. E ali os documentos estavam depositados nesse arquivo. No caso dos arquivos referentes à rebelião da cabanagem e os botins políticos pós-independência do Brasil, ficavam num purão desse arquivo. E num purão realmente inacessível, quase que uma mais borra para aqueles documentos. Alguns manuscritos se perderam, inclusive. Eles se transformaram em biscoitos, eles desidrataram papel quando não é tratado. O último andar, aliás, da Biblioteca Nacional, por exemplo, sofre muito esse problema. Os livros acabam sendo destruídos pelo calor. Mas a maioria dos documentos, se a concessão foi salva, está disponível hoje. E daí surgiram muitos trabalhos. Então, eu tive acesso a fontes secundárias, muitos estudos locais de historiadores, pesquisadores da Universidade Federal do Pará. e também a possibilidade de compulsar esses arquivos da Universidade do Pará, do Arquivo Público do Pará. Então, a pesquisa que eu comecei há 10 anos é com informações de fontes secundárias em obras, por exemplo, que é uma obra básica sobre a rebelião da Cabanagem, que é a obra do Barão de Guajará. O Domingos Antônio Raiol, Barão de Guajará, ele era o inimigo da Cabanagem, mas fez um dos textos mais isentos sobre os motins, aliás, chama motins políticos no Pará, a obra dele. E essa obra tinha sido editada na época do Império, no Segundo Reinado, e uma segunda edição em 1972, em uma pequena tiragem. Portanto, mesmo a segunda edição era praticamente inacessível. Eu tinha lido na Universidade, na Proteca Pública de Manaus, tinha anotado, e há uns 10 anos atrás eu encontrei numa calçada no Rio de Janeiro esse livro à venda. Essas coisas surpreendentes que acontecem. Comprei esse livro, comecei a ler, mas isso é um negócio fantástico, a gente tem que contar essa história. Não é a minha obrigação contar essa história. E comecei a ler outras fontes secundárias, estudos, o material publicado da correspondência do cônsul da França, do cônsul da Inglaterra, do cônsul dos Estados Unidos, o que vem provar, inclusive, que Belém era a capital de um Estado colonial, como era o Rio de Janeiro. Esse material foi, aos poucos, construído na minha cabeça uma outra realidade que eu mesmo não suspeitava. Mesmo na região amazônica, o avanço da pesquisa há 10 anos atrás, não poderia imaginar que o século XIX na região fosse algo mais do que o ciclo da borracha. O século XIX foi um período crucial na região amazônica. E um período tão importante para a região e que desconhecíamos completamente esse fato, que ele explica toda a história da região até hoje. Por que a região é assim e por que o Brasil se relaciona com a região assim? É esse período que vai explicar em muitos aspectos da história, das relações sociais e das relações políticas da região com o poder central do Brasil. Isso inicialmente me interessou. e depois o aspecto da curiosidade do romancista que vai além do historiador, ou fica aquém do historiador, dependendo do ponto de vista que você está tratando da questão. Com certeza, até agora, não saiu nenhuma história da Amazônia no século XIX. e eu acho que isso, no futuro, certamente, os intelectuais da região ou de qualquer outro intelectual do Brasil vai produzir. Essa história da Amazônia do século XIX, preenchida até uma lacuna. O Zéonoro Rodrigues dizia que a história do Brasil era a história do Rio de Janeiro, com um pouco da história de São Paulo, um pouco da história de Minas e um pouquinho da história do Rio Grande do Sul e de Recife, de Pernambuco, e que o resto do Brasil ficava meio perdido no tempo. Março, essa é um assunto árido, a história do século XIX da Amazônia, então, é um assunto árido. Você, uma vez, disse que se divertia muito escrevendo e que você escrevia para divertir o leitor. Era uma forma de sedução do leitor. Então, quando você pensa que você pode pegar um assunto árido e, vamos dizer, e adoçá-lo e fazê-lo divertido, fazer interessante, um lance suspense, senhoras de má vida, alguma coisa assim, para desagá-lo, uma coisa assim, meio novelesca até. Isso vem de encontro hoje com uma série de trabalhos que a gente tem, existe no Brasil, do prazer da leitura. Nesse processo de criação, passa pela sua cabeça isso? Quer dizer, na medida em que eu posso ler prazerosamente a Amazônia no século XIX, é uma coisa que é difícil, um adolescente, um jovem pode ler esse livro e se divertir muito. E adquirir conhecimentos, como o Márcio falou, é o caminho para o escritor brasileiro, essa ficção histórica, porque não deixa de ser interessante, você coloca a cultura, a história do país de uma maneira extremamente prazerosa para uma geração nova, com certezas antigas, que vão continuar lendo, mas atraindo esse leitor. Isso passa pela sua cabeça em termos de criação? Eu acho que é um trabalho. Uma das preocupações básicas na criação do texto é justamente essa mediação que existe, esse diálogo que existe entre o autor e o leitor. No meu ponto de vista, eu, pelo menos, não acho que eu posso me dar o luxo de escrever para meia dúzia. Eu quero ser um escritor que escreve para muitos leitores, para muitos brasileiros. Márcio, pegando a câmera, então, um parêntese na pergunta da Priscila, que achei muito interessante. Nós já temos tão poucos leitores no Brasil e ainda se divide por faixa etária, ou melhor dizendo, faixa otária. Isso aqui é para literatura infanticida, isso aqui é para não sei o quê. O seu livro tem algum inconveniente? Eu não sei, queria saber o teu ponto de vista. Eu li o seu livro, achei que aqui basta saber ler e escrever, ser alfabetizado e entenderá seu livro, como tudo que você escreve. Eu acho que sim. Justamente, eu não quis dar nenhuma lição de história, não é uma lição de história, não começa com teorias, não tem abstrações sobre a história, não tem teorizações. Mas é também uma lição de história. É, sim, é também pode ser uma lição de história. Até porque a história do Brasil sempre foi muito mal contada, principalmente nos livros didáticos. Eu acho que essa é a maior indagação, todo mundo quer. Através de obras como essa é possível, o estudante, já que a gente está falando de jovem, apesar de você não querer dividir em faixas, mas enfim, o estudante consegue identificar no livro o que é a história, o que é a ficção. Encerrando essa tetralogia, ele vai estar entendendo uma época no Brasil? Ou uma região do Brasil? Encerrando a tetralogia. Aliás, lendo esse primeiro volume, ele vai, o leitor em geral, ele vai acompanhar e assistir, talvez, ou ver se desenrolar em determinado momento em um local do país, como foi a independência do Brasil. Não através dos documentos oficiais, mas das vivências, das emoções, dos desencantos, da desilusão política dos personagens. Eu acho que a intenção do Márcio não é tanto apenas transmitir o fato histórico, mas despertar o senso crítico. Fazer com que o leitor, e no caso o leitor escolar, principalmente desconfie da história curricular. Mostrando, isso é muito evidente no Método Maria, onde você, digamos assim, quase que demole a figura de Rui Barbosa, o que causou até uma certa polêmica. Acho que muita gente reclamou, não é? Sim. No Método Maria, por exemplo, a descendente de um ministro que aparece no livro, no lançamento do livro, me procurou no Rio de Janeiro e disse, olha, meu avô não tinha dentes podres, mas o meu personagem tinha. Então, é uma relação que é o personagem, não é o ministro do Império, não é? De fato, realmente, a história do Brasil como é contada, por exemplo, é muito chata. E a história do Brasil tem momentos maravilhosos, momentos belíssimos. A independência como é passada para a gente da escola não tem significado. O gesto, o que é que o Dom Pedro estava fazendo aqui em São Paulo? E, de repente, ele puxa a espada e diz independência, eu mostro. É uma coisa deslocada completamente. Quando a verdade o que ele estava fazendo era ganhando o patriarcado paulista, ele veio aqui fazer política para ganhar São Paulo para a independência. Ele já saiu daqui com toda a segurança de que ele poderia dar esse passo, não é? E quando ele viu que as cortes estavam engrossando com ele, então ele vai... E outros momentos da independência, no caso que nós estamos tratando aqui, da independência. A independência do Nordeste, por exemplo, é um momento belíssimo do povo brasileiro que desmente, inclusive, a ideia de que a nossa história é incruenta, ninguém derrama sangue aqui, né? Já que polemiza mesmo esse vice-reinado, seria um novo Brasil e um Brasil diferente, melhor, talvez, se ele tivesse se concretizado? Olha, aí é uma... Eu tive receio de entrar nessa... O que seria esses dois países de língua portuguesa aqui na América do Sul se tivesse ocorrido a independência separada? Porque daqui a pouco o Monsir Schlier também ia estar num outro Brasil, num terceiro Brasil. Exatamente. Não, ele estaria no Império do Brasil porque a Guerra dos Farrapos não deu certo, foi tratada, aliás, a pão de ló, pelo Império. Os gaúços inventam essa revolução de Farrapos, mas se você ver o que o Império fez com os cabanos e depois desse período, em 1845, a região amazônica tinha perdido 30% da população. Em guerra. Morte, morreu, ou pela repressão ou em combate, não é? Dos dois lados, 30%. Quer dizer, a história é bem distinta do que nos falam, não é? Os dois países, por exemplo, que no futuro, eu não sei o que seria no futuro o Grão-Pará, que quer dizer, o Grande Mar e o vice-reino do Brasil, não sei como seriam. Certamente, naquele período, eram dois países distintos, dois estados coloniais distintos. Um, que era o vice-reino do Brasil, com a capital do Rio de Janeiro, era um estado colonial baseado na grande propriedade, na agroindústria da cana-de-açúcar e nos escravos, na mão de obra escrava. Um país agrícola, essencialmente, exportando produtos agrícolas, não é? E o outro país, o outro estado colonial, era um estado baseado nas pequenas propriedades agrícolas, produzindo algodão, produzindo anil e produzindo café. E, basicamente, a sua economia é assentada na indústria, na indústria naval e na indústria de manufatura de produtos da borracha. No século XIX, no fim do século XIX, e no século XIX, o estado colonial do Grão-Pará e Rio Negro exportava instrumentos cirúrgicos, molas de todos os tipos, capas de chuva, sapatos, galochas, vários produtos manufaturados da borracha. E tinha como base a indústria naval que, em determinado momento, do final do século XVIII, todos os barcos que navegavam na região amazônica tinham sido fabricados na região amazônica. E 40% da frota portuguesa de barcos que singravam o mundo tinham sido construídos nos estaleiros dos empresários do Grão-Pará. E, no final do século XVIII, a única colônia, o único estado colonial português do mundo que tinha a indústria como principal base de sua economia no Grão-Pará. Com certeza, esses dois países seriam diferentes. Mas, escuta, Márcio, então, tem uma tese que, de certa forma, está subjacente na sua obra, naquele ensaio que eu acho muito importante, expressão amazonense, no Mad Maria também, de que a Amazônia é tratada como colônia pelo resto do Brasil, que, nesse livro, então, você está abrindo o jogo e mostrando o que é. Quer dizer, algo que você estava dizendo, digamos, implicitamente, ou até alegoricamente, aqui, você está provando que foi isso mesmo. Acho que há uma relação colonial, de fato. Que recebeu um tratamento semelhante ao que, na expansão colonialista europeia, por exemplo, a África e a Ásia receberam. Claro. Isso é perfeitamente compreensível, aliás. Um Estado de estrutura atrasada, do ponto de vista econômico, como era o Império do Brasil, mas, economicamente, mais poder, tinha mais poder e mais organização, porque o Brasil tinha um território menor, estava mais organizado, do ponto de vista militar, enquanto que o Grão-Pará não tinha domínio sobre o território, tinha uma população bem menor, do que a do Império do Brasil, e ele não tinha a menor chance. Naquele momento, em 1823, não tinha a menor chance de se tornar um país independente. Ele não tinha nem chance de continuar como colônia de Portugal. Se ele tivesse tentado, logo a seguir, seria colônia da Inglaterra e, provavelmente, se ele tivesse ali na Amazônia, não o Canadá, na Greenville, mas uma Jamaica, uma coisa assim. Uma superguiana, ou uma superguiana, uma coisa assim. Mas, o que é certo é que, para o Brasil, o Império do Brasil, anexar, ele teve que esmagar uma elite mais avançada ideologicamente, uma elite mais avançada politicamente do que tinha no Império do Brasil. Mas isso não aconteceu só na região amazônica, não. a gente não pode esquecer o que os mercenários do Império do Brasil fizeram com os fazendeiros avançados que tinham no Nordeste, na Bahia, por exemplo, em que eles trucidaram todos os líderes republicanos e já tinham abafado também no Recife. Mas você vê isso de maneiras que me parecem ser diferentes, não é, Márcio? Claro. Quer dizer, dá a impressão de que, para você, o Norte é uma excentricidade brasileira, é uma espécie de outro do próprio Brasil. Não sei mesmo o fato de você ser uma pessoa que transitou tanto entre São Paulo, Rio, e, de repente, você estava em Manaus, para quem tinha te conhecido aqui, era como se tivesse ido para o exílio. De repente, foi que você apareceu de lá com o Galvez, que foi teu primeiro livro. Quer dizer, já era um roteiro de cinema antes, mas lá ele virou livro e lá você se tornou efetivamente um escritor. Quer dizer, me parece que existe essa relação de distância muito grande que faz com que eu te veja, desculpa, posso estar falando uma besteira aqui, não como um escritor regionalista, mas, sobretudo no Galvez, português, mas até hoje é de algum modo próximo ao Oswald de Andrade, catando coisas para constituir um país. É, talvez, agora, os leitores vão compreender que o romancista, antes de tudo, como dizia o grande poeta português, também como poeta, é um fingidor, a gente tem que inventar um certo distanciamento mítico, mas que não é só invenção, na verdade. O país tem dificuldades e a Amazônia também tem dificuldades de se relacionar com o centro do poder do Brasil. Não é com o país, mas é com o centro do poder. Há uma complexidade nessa relação. Isso é patente. Os projetos, as coisas que são delineadas não são discutidas com a região. são resolvidas em Brasília e aplicadas. Não, não, é verdade, mas isso, assim, no âmbito político, no âmbito pessoal, assim, me impressionavam muito, às vezes, descrições que você fazia de Manaus como uma cidade absolutamente rica em 1910 e completamente miserável, sem luz elétrica em 1950, quer dizer, que era algo, você passava de um fausto absoluto com o teatro teatro municipal de Manaus para um completa miséria e para uma certa desolação mesmo, mais do que, não era exatamente uma pobreza, era um isolamento, quer dizer, a geografia pesava como um, uma distância, assim, que te fazia aquilo ser quase um outro mundo. Mas esse mito do isolamento é só de Manaus, não é da região amazônica, não. Manaus é uma cidade que tem esse complexo de isolamento. Belém não tem. Belém é uma cidade... Aliás, isso é uma coisa que eu até ia comentar com você, Marcio. Manaus dizia, na época, que era a cidade mais distante da cristandade. Aquele quadro dramático do artista da Amazônia como marginalizado, que você traça no expressão amazonense, hoje em dia ele valeria talvez mais para Manaus do que para Belém do Pará. Sim, mesmo na época, o artista era de Manaus. A gente tem muito escritor paraense, escritor manauara ou do Amazonas mesmo. Tem você de projeção nacional, que eu saiba. Tem o Milton Atu, o Tiago de Belo. Mas, espera lá, o Atu está morando no Pará. Tem o Getúlio Alho em São Carlos. Ele é amazonense, Milton. Milton mora em Manaus. Milton é professor da Universidade do Amazonas. O Milton atualmente, na verdade, está em Berkeley dando aula lá, mas ele é de Manaus. Todos saem de Manaus. Márcio, eu queria saber, eu pergunto uma coisa. O Lealdade, como Galvez e suas outras histórias, elas são muito visuais. Você mesmo, falando com a, Priscila, falou assim, quando eu estou escrevendo uma cena e não uma passagem, e você não tem vontade de voltar aos seus velhos tempos de cineasta ou transformar isso num roteiro? Porque eu ainda não terminei de ler o Lealdade, comecei ontem, mas eu fui vendo um filme ali, ou uma minissérie, sabe? Muito boa. Ela está composta, ela está encadeada, tem uma escaleta lá dentro. Você tem vontade de filmar de novo? Você que foi diretor, que fez cinema? Não, eu gosto só de escrever atualmente. Mas escrever um pouco, transformar num roteiro? Ah, sim, com certeza eu faria isso. Até essa parte eu chego no cinema. Eu gosto muito de cinema, adoro cinema, continuo gostando, sou assim, fanático mesmo para o cinema, mas voltar a dirigir eu não teria mais... Por quê? O que falta para ir para a tela? Já que você tem vontade, o talento está aqui, o que falta? A produção do filme. Você não acredita nesse renascimento do cinema brasileiro? Não, talvez agora. O problema é que meus romances têm desafios de produção. O montador também está aqui. A única vítima minha direta de cinema é o Inácio aqui, que foi o montador do único longa-metragem que eu dirigi. E foi nesse filme, inclusive, que eu descobri várias coisas. Descobri que eu não conhecia a minha região quando eu fiz A Selva. Descobri que a minha vocação não era de diretor. Aí fiz o que vários diretores do cinema brasileiro já deviam ter feito na época que eu fiz. Eu desisti de fazer cinema. É porque é ruim trabalhar aqui. Não, meu filme não recebeu um centavo do cinema. Não, os outros. Não desistiram porque tinha em barril. Se dependesse do público... Foi feito todo com dinheiro privado, de produtores privados. Não teve nenhum centavo. do dinheiro público. Mas você não gosta do cinema... De fazer cinema. De fazer cinema por causa do trabalho coletivo? A linguagem... Não, é interessante que eu gosto de fazer teatro. Eu gosto de dirigir teatro. O cinema não é problema da direção nem da atenção da filmagem. É muito boa. Inclusive, porque é mais concentrado que o teatro. O teatro se concentra na temporada toda. Se estende. Mas no cinema é concentrado nos 40, 50 dias de filmagem. é que o cinema ele é uma arte industrial. E o que me irritou muito trabalhar em cinema aqui no Brasil eram as limitações que permanecem. Nossa tecnologia hoje não dá para fazer um filme do Max Sennett. Você também se irritou com a produção... Você está falando da produção de cinema. Também uma coisa que te irritou no início da carreira foi a relação do autor com a editora. Foi uma coisa que você já no começo da carreira criticou muito saiu uma briga com o tratamento a relação do editor a ponto de algum tempo depois criar fazer uma sociedade e ter uma editora. Eu queria aproveitar esse gancho para perguntar duas coisas para você. Voltando um pouco a questão da pesquisa que você chamou atenção aqui da dificuldade de pesquisar no Brasil essa dificuldade existe para na academia quer dizer para o público universitário e sem dúvida nenhuma para o autor que tem que muitas vezes as próprias custas ir viajar pagar etc. Que também era uma coisa que você se queixava no início da carreira de que ninguém pagaria um adiantamento para você ficar dois anos estudando a Estrada de Ferro Madeira Mamoré ou coisa do tipo Claro. Eu queria perguntar para você primeiro se essa dificuldade de pesquisa que existe principalmente para o autor brasileiro no caso do autor que se dedica à região fora daquele Brasil que o Honório e o José Honório falavam alguém que se dedica à região norte se essa é uma dificuldade a mais para você convencer uma instituição qualquer a ter um auxílio para você estudar alguma coisa na Amazônia em segundo lugar pensando na relação do autor com o editor como a sua editora trabalha de maneira diferenciada estou fazendo uma pergunta não estou fazendo uma afirmação com o autor para que o autor da sua editora não sofra aquelas coisas que você se queixava quando você começou como romancista ou por outro você consegue adiantamento com o seu editor a minha relação com o meu editor é comigo eu vou no espelho você me dê uma passagem não é? e o espelho nero? acho vou ver o que eu posso fazer não não tem esse problema com o meu o pessoal não tem agora os autores com quem você trabalha depende muito da negociação dos autores em geral a Marco Zero é uma editora tem poucos autores nacionais que a Marco Zero edita porque a procura é muito pouca também são mais autores das regiões mas tem muitos autores da Amazônia do Pará do Amazonas tem o Arão do Maranhão em geral esses autores eles já chegam com a obra pronta não temos em geral a proposta desse de um tipo nós estaríamos até abertos já pensamos algumas vezes até em comissionar alguns temas mas no caso não é não ficção chamando os autores para propor acabamos não fazendo porque entramos por outra direção na política editorial mas isso é uma coisa que estaríamos abertos a conversar com o autor e estudar o projeto e ver o que poderia sair e ver o que poderia sair dali agora o outro problema que eu acho que um pouco evoluiu porque a minha geração ela retomou uma posição de relação de profissão com a literatura que havia se perdido com o modernismo mas que naquela geração anterior na geração dos 1900 até 1920 tinha essa essa realidade entendia isso o Aluísio Azevedo era de que estão profissionais aliás quando ele arranjou um emprego público ele parou de escrever ele não conseguiu mais escrever quando ele foi trabalhar no Itabaraty mas a nossa geração retomou isso quer dizer começou a lutar novamente a se posicionar na questão da profissionalização o ato de escrever era um trabalho um ato de escrever a função do escritor não era apenas contar a história ia na noite de autógrafo e autografar e sair dando entrevistas mas também tinha era uma profissão era um trabalho tinha direitos autorais tinha que se respeitar o contrato e isso gerou uma série de diferenças hoje a indústria editorial olha de uma forma distinta o autor brasileiro hoje você já pode chegar você já tem até agente literário no Brasil quem tinha agente literário não saia porque os editores nem discutiam e de fato eu me irritei muito tem um querido editor um dos meus primeiros editores meu querido amigo um dia diz assim mas como o sucesso está ali subindo na cabeça você está cobrando os seus direitos autorais mas já que estão falando de autores brasileiros você declarou no jornal o globo neste mês de março passado que você não lê autores brasileiros que a literatura de autores brasileiros é muito voltada para o próprio umbigo e tal há pouco tempo há pouco tempo aqui o Coni também falou que não lê autores brasileiros e eu fico pensando que literatura brasileira é essa que nem os próprios escritores mas aí deixa eu te falar o seguinte primeiro essa não é verdade eu não disse isso é muito chato até você estar dizendo que não disse eu disse que eu não lia um autor que ela me perguntou que eu acho um chato que só escreve sobre o umbigo mas logo a seguir eu disse que eu lia ela perguntou sobre Diogo Mainardi exato então eu disse que eu lia Márcio Esclia que eu lia Ivan Ângelo que eu lia Inácio Laura Brandão que eu lia Antônio Torres que eu lia João Valdo Ribeiro sem nada de pessoal e os novos novos assim gente que está saindo do seu primeiro livro segundo gosto muito do Toreiro gosto muito da Patrícia Mello leio todos falei inclusive da Patrícia não saiu nada agora Marcio na mesma entrevista você deve ter achado estranho achei porque também o Coni também disse a mesma coisa não eu leio leio muito muito eu compreendor Marcio no bloco anterior nós falamos sobre cinema e se deixou escapar um gancho porque você deu a entender que parece que as suas obras não iam para a tela mas há possibilidade estamos próximos de ver sua obra na tela ou pelo menos de iniciar uma produção que é através de uma obra da Yatizu Kemazaki exatamente há tempos atrás eu fiz um roteiro o Brasileiro Voador sobre o Santos do Monte depois transformei num romance mas não deu certo a produção agora a Tsuka retomou ela está já levantando a produção e as filmagens devem começar no ano que vem uma segunda questão que ficou também pendente no bloco anterior era sobre os autores brasileiros o Inácio Araújo tinha uma pergunta que eu acabei cortando e por isso eu gostaria que você fizesse a pergunta agora Inácio refere a crítica de uma maneira que você parece que está um pouco magoado com a crítica literária isso está acontecendo de fato ou é uma impressão que dá eu sinto falta da crítica literária acho que nós tivemos pelas próprias mudanças das condições da imprensa brasileira nós tivemos o desaparecimento do crítico realmente mesmo até do resenista que tinha uma aproximação um pouco mais breve em relação ao crítico mas fazia um trabalho com o embasamento uma espécie de crônica dos lançamentos isso nós não temos realmente mais muito raramente o registro é feito isso eu sinto eu realmente sinto falta realmente do debate mas você fala do autor brasileiro em relação ao autor brasileiro de uma maneira geral não, acho que um pouco em relação ao autor brasileiro o autor traduzido ele já chega com já chega com a crítica e esse material distribuído nas redações é claro muito mais simples você trabalhar já em cima de uma coisa digerida mastigada mas mesmo isso na questão da literatura acho que os espaços vêm colhendo na imprensa para a literatura eu acho que o espaço da música é muito maior a música popular quero dizer é maior da televisão e outra a moda vem ocupando os espaços de de empresa que eram dedicados a cultura como um todo isso não reflete um pouco porque se lê pouco no Brasil não porque veja bem subiu também a crítica de artes plásticas sumiu a crítica de música erudita então eu acho que é uma mudança que está ocorrendo realmente na imprensa brasileira mas nas tuas entrevistas a impressão não é só que você sente falta você tem bronca da crítica você tem? não realmente não tenho não você não tem pessoas que eventualmente não estão preparadas o suficiente para escrever para conhecer para discutir eu não tenho bronca realmente não tenho nenhuma bronca da crítica por sinal até eu não tenho que me queixar porque se você fizer o levantamento a crítica é muito legal muito elogiosa eu tenho bronca de coisas assim por exemplo uma vez o jornal do Brasil publicou uma resenha do brasileiro voador muito boa favorável mas do engenheiro de trânsito era elogiar mas o cara não entende literatura lá embaixo tinha assim fulano de tal engenheiro de trânsito até o brinquedo deve ser fulano que é meu amigo que era o editor do jornal aí disse isso numa entrevista aí veio o cara enfurecido na carta dos leitores eu existo eu sou o pseudônimo aliás não gostei do seu romance não sei o que elogiei só porque eu queria elogiar mudou de opinião esse tipo de bronca eu tenho que se mete e hoje muito o que acontece na imprensa talvez porque não existe ainda um relacionamento profissional entre a indústria editorial de outro aspecto da indústria cultural com a imprensa os editores podem se dar o luxo de chamar o menino que saiu da faculdade o menino que saiu da faculdade que não teve tempo de ler nada então vai fazer resenha como fizeram do João Antônio uma vez foi fazer o João Antônio apresentando o João Antônio para os leitores que a resenha estava se apresentando para o João Antônio não conhecia o João Antônio então ela foi apresentar para o público o João Antônio já tinha era um ator contragrado já não precisava fazer você tinha que ter uma outra postura para resenhar aquele livro do João Antônio daquele ano daquela safra do João Antônio então esse tipo eu tenho bronca é Marcio porque eu discordo um pouco de que a crítica o crítico tenha sumido no Brasil acho que aquele tipo clássico sumiu mas eu fico lembrando por exemplo de figuras como o Geraldo Galvão Ferraz que acompanhou todos praticamente todos os escritores que surgiram ao longo dos anos 70 que é a nossa geração até hoje continuando batente fazendo comentários curtos mas acompanhando e ao passo que aqueles críticos clássicos abandonaram a literatura brasileira você vê hoje não te parece te perguntar que a universidade não apenas a imprensa mas a universidade brasileira de um modo geral talvez tenha se esquecido da literatura contemporânea de 30 para cá você quase não encontra ninguém encontra que que entenda que tenha lido e comentado autores de 30 para cá aliás eu queria aproveitar para emendar uma outra pergunta você levantou a beira de um copo onde a gente tem ido e beira de pratos que o modernismo teria rompido essa vinculação do autor com o público não? se você podia comentar isso? posso mas antes essa questão da relação com a crítica com a imprensa na verdade não com a crítica crítica de qualquer modo acaba surgindo um comentário abrangente a teoria da literatura concordo com Dionísio realmente realmente a universidade ela tem receio ainda de trabalhar com a literatura brasileira contemporânea ela prefere já trabalhar com o que já está mastigado consagrado um pouco como o comodismo da imprensa agora o que eu entendo é que ainda há uma dificuldade de relacionamento entre as indústrias culturais e a imprensa a imprensa saiu na frente ela está no outro patamar mas a indústria cultural não acompanhou quer dizer não é que por exemplo o New York Times Book Review vá deixar se der um pau num livro de uma editora americana ela vai tirar um anúncio não é esse relacionamento sim mas tem um anúncio lá mas o número de anúncios da indústria editorial no New York Times Book Review é tão substancial que o New York Times Book Review não é uma aquiescência do dono do jornal que usa o espaço para a cultura porque é é fashionable porque é bonito porque ele ganha espaço de capital social ele se relaciona bem e alguns são até membros da academia não é então é é claro que nesse relacionamento nenhum editor do New York Times Book Review vai pôr um ex-formando para fazer a resenha ele não vai ousar fazer isso porque ele vai se desacreditar junto à indústria e junto ao público então há um relacionamento então você tem ali o crítico que está desde o início fazendo carreira ali dentro tem um salário digno e não sem resolução como é uma concessão aquele negócio da prejuízo tem até jornalistas que acabaram porque estavam dando prejuízo mesmo não tem nem não tem o dono não tem essa veleidade mas aqueles que tem então para economizar é mais barato você se amar quem está saindo da escola de comunicação então você tem esse tipo de às vezes o cara sai com uma raiva porque o professor mandou ele ler literatura brasileira ou mandou ler literatura então o cara sai furioso isso não acontece um pouco de uma forma geral na mídia toda não é só nessa área eu estou falando especificamente de literatura mas eu tenho a impressão que os outros artistas acabam sofrendo especialmente música clássica por exemplo hoje você não tem mais pior ainda do que a literatura você não tem os compositores brasileiros de música erudita com quem eles discutem com quem eles se relacionam quem faz a mediação com os seus ouvintes não tem isso artes plásticas é a mesma coisa deixa eu trocar só um pouco de assunto sai do livro e para dentro eu queria completar a questão do modernismo ok ele levantou fez duas perguntas isso é uma coisa curiosa realmente que o Sérgio Bicélio já tinha levantado a lebre dessa questão e se você se debruçar mesmo sobre as relações sociais dos autores do modernismo com a indústria editorial e já era uma indústria importante no Brasil é uma indústria que começa no século XIX você vai ver que é um retrocesso o Joaquim Manuel de Macedo em 1860 ele tinha contrato de edição com o editor dele carioca e o editor pagava direitos autorais para ele igualzinho o Herma Melville nos Estados Unidos Jack London que é um escritor do século XIX mas não apenas ele vários e vários eu estou dando um exemplo do século XIX isso vem direitinho o Machado de Assis com a editora dele o Luiz Azevedo o Olavo Bilac aí vem os modernistas todos riquíssimos o Oswaldo o escritor mais rico da história da literatura brasileira então ele pagou todas as edições dele mil exemplares mas se ele fosse procurar uma editora o relacionamento ele conseguiria publicar com certeza o Mário também pagou eles podiam ter montado eles podiam ter montado fizeram vanguardistas os editores não, não eram mas eles poderiam ter montado uma estrutura eles fizeram a margem não porque ele era rico não porque as edições estavam abertas sim, porque se ele não fosse rico ele não teria editado ficaria na gaveta ele ficaria descobrindo se ele fosse procurar o editor eles poderiam ter inventado você acha que era um problema de postura então diante da indústria que deu essa letra o próprio Mário de Andrade ele pagou do bolso eu não tenho a menor pena ele reclama muito 800 exemplares que pagou do bolso dele eu não tenho pena foi feito autor que paga para pagar é bem feito paga não tem que pagou pagou mas isso existe até hoje com escritores importantes não existe com escritor importante pagando do seu bolso é porque ele não sabe negociar com a indústria editorial mas um autor importante Ivan vai ter publicado seu livro se ele for importante mesmo Renato Pompeu por exemplo o Renato Pompeu por exemplo ele apresenta ele conversa dica foi a Marcos foi a Marcos foi a Marcos eu ia até te perguntar onde é que está o Renato Pompeu quando você falou que eu não tive mais notícia do Renato ele edita ele vende está igual o Plínio Mar pois é daqui a pouco talentaram outra mas eu acho que é uma opção pessoal o problema é que o modernismo ele rompeu ele não tinha nenhum contato mais tarde o Mar de Andrade com a editora Martins vai ter uma relação já quase que depois da morte dele a obra do Mar se torna mais famosa e conhecida do que a do Osvaldo porque logo a seguir encontrou uma editora que estava sintonizada com o modernismo que é a editora Martins aqui de São Paulo que desempenhou um papel o Zé Olímpio importantíssimo o Zé Olímpio mais no Rio de Janeiro o Zé Olímpio e o Jorge Amado pela Martins também então há essa questão que é uma discussão interessante se levantar porque se de um lado o modernismo ele aponta transformações importantes do ponto de vista estético do ponto da postura ele atrasa essa relação só a geração do Jorge Amado do Eric Veríssimo do Drummond que vão começar a repor essa questão o Drummond foi o primeiro autor depois do João do Rio que entrou com uma ação de direitos autorais a entrar com uma ação de direitos autorais contra bloco contra bloco na época só para terminar eu acho que não é verdade não é verdade não é verdade os malices morreram e está aí quase ninguém fala mas senhor deixa eu fazer uma pergunta bem direta ontem eu ouvi um capo ali que foi engraçado e eu vou aproveitar ontem lá na sua funart de São Paulo você se considera Marco Zero? Marco Zero com certeza você se considera Marco Zero da literatura da Amazônia como um autor que todo lugar onde você aparece a primeira coisa que você fala ele consegue viver de direitos autorais que impressionante é a coisa assim foi bom então realmente você é um Marco Zero não, eu acho que a minha geração tem vários autores vários Marco Zero claro da questão profissional pelo menos por exemplo ganhando mais do que professor universitário federal que não recebe reajuste a três anos agora não recebe mais do que os professores Márcio, o seu primeiro livro Galvez foi editado se não me engano pela Fundação Cultural do Amazonas do Amazonas a primeira edição mil exemplares você teve uma ajuda governamental ou não? sim, a primeira edição e aliás me deu muito medo sabe Priscila porque foram mil exemplares mil exemplares eu tinha publicado antes um livro antes do Galvez que era um um livro predileto aliás do Inácio que se chama Mostrador de Sombras que é uma coletânea de ensaios sobre cinema e eram mil exemplares também só que foi editado pela União Brasileira de Escritores Sessão do Amazonas e eles me deram essa edição toda e é uma coisa terrível mil exemplares de um livro é, é uma coisa terrível eu primeiro achei que ia ser fácil mas eu descobri que eu não tinha nem 50 amigos por uma semana eu estava na rua e disse o livro e os caras já corriam não, você já me deu dois exemplares não quero mais foi uma dificuldade então quando eles disseram que eu ia editar o Galvez mil exemplares eu falei mas eu não quero eu quero uns 10 ou 15 só mas foi importante esse edital foi aí que começou a sua relação com as repartições e que acabou hoje na Fundar eu acho assim que voltou eu acho que ele esqueceu um pouquinho eu acho que depois eu acho que ele tem um papel importante porque ele primeiro eu vou reivindicar assim a anterioridade ele passou primeiro pela Fundação Biblioteca Nacional e ele foi diretor do Departamento Nacional do Livro então ele já estava dentro da política nacional do livro estava executando agora Marcia eu tenho uma curiosidade e essa você vai responder você foi um crítico muito grande do Instituto Nacional do Livro ou pelo menos daquilo que ele se tornou porque eu acho que o Instituto quando começou era uma coisa muito importante ele é anterior ao MEC no Ministério da Educação mas você depois eu acredito que você também tenha pensado vamos dizer numa reaparição ou num ressuscitamento do Instituto Nacional do Livro com esse nome ou com outro por que você acha que não deveria ficar junto a Biblioteca Nacional com aquela reforma de 1990 por que você acha que deveria reviver o Instituto Nacional do Livro após você ter feito tantas críticas ao trabalho que envolvido primeiro a minha posição crítica em relação ao Instituto não era uma relação que previa sua destruição mas era uma posição crítica em relação àquela conjuntura do Instituto Nacional especialmente no final da ditadura militar aquele tipo de política especialmente na questão da aquisição de livros e na incapacidade de criar realmente uma política de aquisição para as bibliotecas públicas aquela história dos caixotes que chegavam e que as bibliotecas choravam quando tinham que abrir porque elas ficavam desesperadas com as coisas que o INL comprava então essa posição essa crítica que muitos escritores e muitos editores faziam nesse período agora a brutalidade a barbaridade que o Collor fez é inadmissível porque você não conserta desmontando tudo e não deixando nada no lugar e produção em cima e o que aconteceu é que logo a seguir foi colocada uma diretoria dentro da Biblioteca Nacional que tinha como finalidade a política do livro do país e 50 anos de história que vem desde o Mário de Andrade que foi o grande mentor do Instituto com uma série de ações da política brasileira em 1937 esse acervo de 50 anos foi enfiado em 12 14 containers aliás e despachados de Brasília para o Rio e esses containers foram carregados por soldados do exército que simplesmente atiraram as coisas dentro dos containers esses containers chegaram aqui no Rio de Janeiro foram descarregados no anexo da Biblioteca Nacional e depois catalogados por dois pesquisadores contratados pelo Departamento Nacional do Livro e hoje está à disposição dos pesquisadores esses anos de história agora esse corte foi um corte muito prejudicial para o livro no Brasil como um todo não apenas a indústria mas para os escritores para as bibliotecas públicas porque deixou um vazio institucional daí é que é importante o Estado tem um papel importante na política do livro de um país especialmente num país como o Brasil de certa maneira você levou um pouco disso para a FUNARTE quando o Márcio saiu do Departamento Nacional do Livro a gente pula todos aqueles percalços então você já está na FUNARTE você levou muita coisa você está editando muita coisa na FUNARTE você é um diretor multimídia depois do cinema e da literatura você é um presidente multimídia na FUNARTE sim mas é um pouco também seguindo a tradição da FUNARTE que tinha uma política editorial por exemplo quando eu assumi a FUNARTE eu perguntei onde estão aquelas pessoas fantásticas que editavam os livros aqui os grandes programadores visuais aí falam não existe mais no setor ah mas a FUNARTE que é uma grande programadora visual ela está carimbando processos de aposentadoria no setor de pessoal FUNARTE está no cinema e eu reuni esse pessoal de novo vamos lá vamos fazer novamente o setor editorial e pôr para frente livros sobre música popular brasileira sobre cinema sobre e um dos temas da cultura brasileira que é a FUNARTE mas ela não tem uma política de livro para o país ela é uma editora que é caudatária da política que existe hoje no país Marcio dentro de uns dois anos e pouco o Brasil faz 500 anos então assim em termos de projeto de programação essas coisas a gente sabe que tem que ser feita com muita antecedência porque chega na hora nada acontece existe dentro da sua área de atuação da cultura brasileira você sabe de algum projeto de alguma coisa que se planeje para essa data em termos de eventos em termos de programas há uma comissão oficial formada pelo governo brasileiro pelo presidente da república que está reunindo uma série de propostas e aprovando essas propostas para fazer um grande calendário na sua área de FUNARTE agora na minha área a FUNARTE ela começa este ano em novembro no Rio e São Paulo com um grande seminário chamado Experiência e Destino que vai até o ano 2000 esse primeiro seminário esse ano vai discutir a descoberta de Portugal no século XVI o que era Portugal no século XVI então nós vamos ter especialistas do Brasil da Espanha de Portugal da França da Alemanha dos Estados Unidos discutindo o Portugal renascentista nós vamos ter por exemplo uma mostra de música portuguesa do renascimento dos anos de 1500 pelo menos com uma orquestra de música antiga da Bélgica que está nesse momento se especializa em música antiga e nesse momento está executando e descobrindo diversas partituras da música portuguesa que até mesmo os portugueses desconheciam a questão do descobrimento tem despertado na Europa um interesse muito grande por Portugal e a exposição que Portugal realiza no ano que vem também tem gerado muitas discussões sobre o país então nós vamos trazer um pouco desse debate no Rio de Janeiro vai acontecer uma exposição que acompanha o seminário sobre Pedro Alves Cabral e sobre o pensamento do renascimento no mundo ao mesmo tempo que Pedro Alves estava vindo para cá o que a queragem de Rotedante tinha feito os grandes pensadores do renascimento com objetos da tecnologia de Portugal para as descobertas estamos sendo providenciados vem de Portugal uma parte e outra parte do Museu da Marinha Brasileira que é muito rico também nesses objetos e aqui em São Paulo a exposição vai ser uma grande exposição também sobre vai ser uma repetição dessa exposição sobre o renascimento junto com a expedição que já chegou ao Brasil uma exposição sobre as grandes viagens portuguesas então são as grandes navegações e também vai ter uma exposição de artefatos tecnológicos por que as duas coisas só acontecem em São Paulo a FUNAT não é uma fundação nacional aí eu vou continuar ano que vem essas duas exposições itineram pelo Brasil e os seminários é nas suas versões compactas elas tem 30 conferências é impossível você juntar os 30 conferencistas correndo nesse país continente então são versões compactas que vão para os estados enquanto ano que vem ela vai estar itinerando vai estar sendo preparada a segunda fase do seminário que é descobrir o Brasil do século XVI aí nós vamos ter teóricos dos povos indígenas com historiadores também de diversas partes do mundo discutindo e mostrando o que era o Brasil em 1500 quem estava aqui como é que se vivia e como é que chegou e os primeiros conflitos aliás o final da conferência desse da seminário desse ano termina com a Helene Clastres que é uma etnóloga francesa que estuda a questão da política interna das tribos falando justamente dando um gancho para a discussão do ano que vem e a partir disso vamos discutindo as diversas facetas do encontro dos dois mundos como se deu na versão brasileira até chegar ao ano 2000 esse conjunto de seminários que vão percorrer no Brasil e levando essa discussão para todo o país até o ano 2000 depois vai ficar reunido numa coleção com bastante ilustração bastante iconografia de mapas e imagens dos períodos analisados em quatro ou cinco volumes dependendo do número e do tamanho das intervenções e dos debates mais ou menos como a FUNARTE já vem fazendo na sua coleção de debates dos seminários agora trocando um pouquinho Márcio nós somos uma geração de escritores que tinha um inimigo comum a ditadura militar proibia livros proibia autores aliás um dos proibidos é o atual presidente da república Fernando Henrique Cardoso teve o livro proibido pelo ministro do gás e o Armando Falcão maior inquisidor maior censor da história em todos os tempos o que mudou agora na relação do escritor com o poder mudou mais o poder ou mudou mais o escritor porque você desempenha um cargo como escritor e administrador cultural vários outros escritores hoje é praticamente impossível você circular por organismos públicos e não encontrar um escritor trabalhando na instituição que por exemplo antes era alvo de suas críticas também dos escritores quem mudou mais o escritor ou o poder eu acho que o país mudou completamente o poder mudou é outra coisa é um país democrático é muito diferente você trabalhar hoje no segundo escalão do governo do Fernando Henrique e trabalhar na ditadura há uma distinção o trabalho numa democracia permite debate permite dissensão divergência além do mais do plano da questão cultural do governo do presidente Itamar para cá houve uma série de mudanças de entendimento da questão cultural no país e depois isso avança no governo do Fernando Henrique Cardoso é interesse do presidente da república por exemplo reforçar o ministério da cultura não apenas do ponto de vista político ele vem se esforçando para adotar o ministério da cultura com o orçamento que tem o peso político que se quer no ministério da cultura ou seja pelo menos em torno de 1% do orçamento federal esse é o esforço que vem se fazendo agora isso não se consegue simplesmente dando dinheiro para o ministério da cultura não adianta também muito dar dinheiro se você não tem uma estrutura que execute de uma forma inteligente de uma forma criativa e de uma forma eficiente também então por isso também o ministério precisa ser repensado e reestruturado e é uma coisa que também tem sido feita o ministério que está aí na verdade é digamos assim é simplesmente uma pequena mudança de nomenclatura da secretaria que o Collor deixou então ao mesmo tempo que vai se lutando para o aumento dos recursos vai se discutindo a reestruturação do ministério dentro da própria FUNARTE se discutiu muito a FUNARTE eu digo sempre de brincadeira é uma espécie de Frankenstein que tem um pedaço de um monte de corpos é um Frankenstein brasileiro que tem pedaço do Macunaíba com jacatatua aquele negócio todo mas é um Frankenstein porque ali dentro foi costurada a força três instituições gigantescas que era a Fundacem que tratava de artes cênicas no país a FUNARTE que tratava das artes e a Fundação do Senado Brasileiro de tal forma que se demitiu um monte de técnicos de primeira categoria de tal modo que você tem ali dentro da instituição um órgão como a FUNARTE que tudo que não é biblioteca e tudo que não é patrimônio está dentro da FUNARTE nenhum órgão em nenhuma parte do mundo existe do tamanho da FUNARTE e você tem que ter uma cultura renascentista para acompanhar o dia a dia de uma instituição como essa que trabalha desde círculo a música erudita que trabalha desde fotografia a dança que trabalha com todas as formas de teatro que tem que atender os artistas plásticos tem que atender os fotógrafos enfim é é é uma instituição que tem seiscentos e tantos funcionários dezenove prédios funcionando em Rio São Paulo Brasília e Olinda quer dizer isso não é não é possível acho que há necessidade de se repensar até mesmo para que os artistas reencontrem seus interlocutores dentro do Ministério da Cultura isso está sendo feito onde está a identidade das artes cênicas que os artistas procurem onde está a identidade do livro porque você tem o pessoal de cinema tem a quem se dirigir tem uma secretaria do audiovisual tem uma dentro do Ministério da Cultura que trata do cinema tem a FUNARTE também que tem um nicho de cinema cultural mas teatro não tem não existe um agora vai ter uma diretoria dedicada exclusivamente a artes cênicas que será talvez o hibrião de uma futura instituição independente só para as artes cênicas com uma legislação específica como existe nos países como a França como existe nos países como a Inglaterra a Alemanha são as instituições específicas com técnicos treinados específicos para trabalhar com aquele tipo de expressão como no futuro nós teremos uma instituição dedicada às artes que cuide das artes pláticas que cuide exclusivamente da música que cuide da música popular da música erudita e assim por diante do cinema por isso que está se discutindo uma série de leis setoriais para o setor para os diversos segmentos da cultura brasileira quer dizer há todo hoje um esforço não só de aumentar recursos que isso é importante porque sem recursos você não faz nada mas também de dotar o ministério de estruturas capazes de executar de superar a burocracia de levar realmente a presença do ministério da cultura a todas as partes do Brasil isso mudou isso não era interesse da ditadura fazer isso então o país mudou então hoje é satisfaz você gosta de fazer tudo isso me mexer nessa máquina essa coisa complica com certeza é uma das coisas mais a tua ida para a FUNAT foi um bafafá foi uma confusão porque era o Ferreira Goulart que estava lá antes e durante uns não sei se durou mais que um mês isso mas eu lia muito a gente viu até na pesquisa tinha muita sim não foi o presidente que quis não foi o ministro ver fora e tal e você no começo não se pronunciava e teve uma carta anônima de possíveis funcionários da FUNAT enfim reclamando da substituição da presidência como é que você lidou com tudo isso você que disse no começo desse programa que gosta do prazer de escrever gosta de fazer coisas com prazer como é que você lida com isso e aí como são as relações com o pessoal da FUNAT não a minha já desde o início foram sempre excelentes eu tinha uma boa relação com a FUNAT já dentro da biblioteca nacional tinha feito alguns trabalhos juntos com a FUNAT eu até hoje realmente não entendo a porquê da posição do Ferreira Goulart realmente eu não consigo você ficou de mal ver? não é inimigo inclusive eu tive uma reunião com ele muito boa onde ele me passou toda a administração antes inclusive da reação depois que ele tomou não sei o que aconteceu realmente com ele depois não falei mais com o Ferreira Goulart mas eu não tinha não tenho nenhuma relação de amizade com o Ferreira Goulart lá não me conhecia tivemos poucos contatos na FUNAT realmente meu contato era com alguns setores da FUNAT mais tradicionais como o Carlos Miranda que foi meu diretor até recentemente falecer como o Humberto Braga que continua como diretor já era diretor na época do do Ferreira Goulart e até antes na época do Mário Machado Mário Machado que foi presidente eu tenho um ótimo relacionamento amigo meu uma pessoa que eu admiro muito eu não tinha eu não tinha nenhum problema com a FUNAT nem teve porque a carta não partiu dentro da FUNAT aquela carta aquela carta partiu na verdade dentro da Brasileira Nacional você sentiu a resistência porque a carta tudo bem depois todo mundo disse que ninguém tinha escrito foi uma carta que caiu do céu de paraquedas mas você sentiu resistência lá dentro de alguns setores nenhuma na FUNAT tive assim completa cooperação dos funcionários hoje tem desde esse momento tive uma relação excelente com a associação dos funcionários que inclusive fizeram um documento que não foi publicado pelo Globo que foi o que publicou a carta anônima o documento fizeram questão de me apresentar imediatamente o documento em que eles realmente negavam completamente denunciavam a utilização do nome dos funcionários para aquele tipo de ação mas depois não tive nenhum problema com a FUNAT ao contrário eu tenho uma grande eu não tenho nenhuma questão dos funcionários e tenho tido uma colaboração muito grande reconheço até a situação hoje dos funcionários não tem aumento há três anos é um aspecto da política econômica que eu não entendo do governo porque que isso acontece acho que os funcionários mereciam ter um tratamento um pouco especialmente os funcionários do Ministério da Cultura que são funcionários muito qualificados os funcionários da FUNAT são técnicos que conhecem a realidade da cultura brasileira na área de teatro na área de música eles conhecem pelo nome os artistas que trabalham nas regiões as suas especialidades então essas pessoas têm formação universitária quer dizer se trabalhar na Biblioteca Nacional por exemplo acho que é a única repartição pública do Brasil que a maioria esmagadora tem curso universitário de funcionários desde o que está começando a mesma coisa se dá na FUNAT o número grande dos funcionários da atividade final que lida com os artistas tem curso superior são formados na universidade são críticos o Fernando Coquearal por exemplo que é o meu coordenador de artes plásticas é professor da PUC é um crítico importante teórico das artes brasileiras e assim por diante você tem nomes importantes dentro da instituição nunca tive nenhum problema com os funcionários ao contrário pude inclusive quando entrei na FUNAT encontrei a FUNAT parada no tempo quatro anos de Biblioteca Nacional a Biblioteca Nacional superou o problema do Collor do ponto de vista político e ideológico foi para frente mas falar em Biblioteca Nacional há algum tempo atrás se disse que havia perdido lá pelos porões da Biblioteca textos preciosos obras preciosas inéditas inclusive na área de música na área de autores brasileiros e tal isso não foi isso existe mas não foi divulgado não foi editado aquilo você tem até catalogado o que precisa é o pesquisador se interessar para aquele tema por exemplo uma vez uma pesquisadora americana que estudava dramaturgia encontrou uma peça inédita do Joaquim Manuel de Macedo estava lá uma do escrito para quem quisesse ver mas ela foi lá e pegou abriu a gaveta viu está listado essa peça está lá o nome mas nunca ninguém tinha tido a curiosidade de mexer justamente ali porque são nove milhões de peças catalogadas mas são nove milhões nove milhões agora mais outra coisa os peças teatrais brasileiras desculpe na Biblioteca Nacional tem todos o teatro brasileiro do século XIX tudo que foi encenado no Brasil de peça brasileira e peça estrangeira traduzida está em manuscritos na Biblioteca Nacional porque a Biblioteca guarda o acervo da o que seria a censura imperial então esse acervo foi todo depositado na Biblioteca Nacional mas até hoje qualquer texto tem que ter um registro lá a Biblioteca Nacional que registra tem o depósito legal mas isso é um 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 local que você vai para descobrir coisas extraordinárias e é um pesquisadores forçando muito isso é é um local de pesquisa a Biblioteca Nacional ela é a única Biblioteca na América Latina e na América que tem um perfil de Biblioteca Europeia o acervo da Biblioteca do Chile por exemplo que é uma das mais importantes da América ele começa no século XVI o acervo da Biblioteca de Washington efetivamente de aquisição interna dos Estados Unidos começa no século XVIII a Biblioteca Nacional do Brasil do Rio de Janeiro ela seu acervo começa no século XIII porque ela tem no seu núcleo a Biblioteca Real Portuguesa foi a biblioteca que veio com Dom João VI que era a biblioteca portuguesa e aqui ficou e o Brasil pagou aliás duas vezes primeiro pagamento os piratas apresaram o navio e os portugueses vieram e cobraram de novo aí o Brasil pagou a segunda vez aliás a segunda vez está no início do débito externo do Brasil porque o Brasil já teve que fazer um empréstimo dos ingleses provavelmente dos mesmos piratas que tinham roubado o primeiro dinheiro para poder pagar Portugal mas esse acervo é fantástico que tem a Biblioteca Nacional Biblioteca Nacional aí já não é do acervo do príncipe regente mas por exemplo tem duas bíblias do Gutenberg que já foram adquiridas nos anos 50 mas das sete ou oito que existem no mundo duas estão no Rio de Janeiro com encadernações distintas mas são aquelas chamadas Bíblias de Morgúncia os primeiros livros que é uma coisa maravilhosa a Biblioteca Nacional aí a questão da estrutura que eu estava dizendo é que são instituições a Biblioteca Nacional é a mais antiga instituição do Brasil na área da cultura ela tem cento e oitenta e tantos anos mas ela edita pouco ela não tem nunca teve uma tradição não sei na época que o Celso Cunha foi diretor lá e que ele tinha uma política editorial e o apoio do presidente Juscelino Kubitschek ele realmente fez uma série de edições que são importantes até hoje mas o papel aliás o que a Biblioteca Nacional deveria publicar realmente acaba não publicando que é a bibliografia brasileira que ela fica sempre defendendo que é a resposta ao depósito legal mas acho que até que ela publica coisas muito interessantes por exemplo ela publica a revista que divulga a literatura brasileira no exterior uma revista de língua inglesa a Brazilian Book que divulga ela tem um programa de bônus de tradução de tradução você começou não foi? é com a face do Departamento Nacional do Livro junto com a biblioteca foi a face externa da biblioteca quer dizer a biblioteca voltada para fora para o Brasil e para o mundo e o Márcio começou com essas edições você começou com as edições da Poesia Sempre que é uma revista extremamente importante onde não se edita não se lê não se tem muito poeta para ser editado agora está saindo uma edição sobre a Poesia de Israel a próxima edição da Poesia Sempre que iniciou e que manteve a política editorial há um esforço do governo em aproveitar recursos da iniciativa privada através dos incentivos e agora está em via de ser aprovada um apoio muito parecido com o do cinema na questão do incentivo a iniciativa privada pode ter 100% de abastimento do seu imposto devido até 5% do limite isso vai estar sendo transportado para algumas áreas que o governo depois de ouvir várias instituições considerou delicadas ou mal incentivadas e uma delas é evidentemente a literatura quer saber o que você pensa dessa participação aí da iniciativa privada através dos incentivos fiscais no apoio à cultura e se você vê essa possibilidade da renúncia fiscal do governo se estender seja no campo da cultura ou eventualmente para outras áreas digamos educação ou saúde olha eu tenho muito cuidado nessa questão de leis de incentivo fazendo essa conexão sociedade e poder público primeiro não é o caso hoje da linha que é conduzida nessa questão porque ela foi introduzida aqui no Brasil como uma forma de eximir o estado e isso não é possível nem mesmo nos Estados Unidos que você não pode acusar de países estatizantes o estado se exime e entrega tudo na mão da iniciativa privada de outro lado eu acho que é importante inclusive a extensão dos incentivos desses benefícios fiscais para outros setores como música clássica e música de concerto como o livro de arte como o teatro mas arte cênica não apenas o teatro mas balé circo ópera e o teatro eu acho que democratiza o investimento porque na verdade como você está tirando a experiência da lei do audiovisual que trabalha com altos investimentos e com um número limitado geográfico que é mais Rio São Paulo de empresas que estão nesse eixo e grandes empresas para os outros setores que não tem o mesmo tipo de necessidade não tem o mesmo alcance não tem a mesma escala do cinema então se estendendo para as cênicas por exemplo o teatro tem uma capilaridade no país então você vai permitir que numa cidade do interior a padaria incentive o grupo aquele pequeno dinheiro que não vai nunca para o cinema não vai nunca para outro mas que é crucial para o grupo amador da cidade completar sua produção e terminar e terminar com um bom acabamento ali na cidade quer dizer então se democratiza no sentido de que você põe na mão do maior número de cidadãos o destino de uma parte pequena do dinheiro que seria recolhido e cai na vala comum para mim como cidadão é muito mais interessante se eu tenho um dinheiro para pagar de imposto de renda e dizer eu prefiro dar esse dinheiro para a peça do Cacá Rossetti que eu sei que o Cacá Rossetti vai montar a peça mesmo do que cair aí eu não sei para onde vai para abrir algum porço artesiano na não sei em que região de algum fazendeiro então eu acho que abre uma perspectiva mais democrática de uma parte da opção que é possível se fazer antes de cair na mão dos técnicos e da burocracia isso é uma coisa agora é importante que o Estado também tenha uma presença efetiva que o Estado também tenha um recurso que seja não fique aquém dos investimentos da sociedade Marcio nosso tempo está praticamente encerrando eu só queria te fazer uma pergunta com uma resposta rápida você falou que a Funarte é essa coisa do Frankenstein você tem um projeto esse projeto você está prevendo reeleição? não 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 está prevendo reeleição Marcio o Roda Viva vem chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a presença do Marcio nesta entrevista de hoje e a presença de todos vocês que participaram também do Roda Viva nesta segunda-feira eu gostaria de agradecer ainda a sua atenção a sua participação no Roda Viva lembrando que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 10h30 da noite boa noite tchau